Mundo vazio Vamos lá, palma pra eles aí Se você um dia quiser ir embora do meu coração Me deixe dormindo para que eu não siga seus passos no chão Sei que nesta noite não vai ter estrelas, nem luz de lua Porque são teus olhos as tuas estrelas no meu madrugar Não deixe endereço nem bata a porta pra não me acordar Só quero o silêncio e o choro da brisa pra me despertar Sem uma ave ferida no ninho tremendo de frio O resto divina do espaço caída no mundo vazio E dentro desta noite escura quero me perder Sem teu amor vai se apagar A luz do meu amanhecer Enquanto minha voz cansada de chamar por ti Calar para sempre Procure nas brevas Meus terem pedaços Porque já me ouvi E dentro desta noite escura quero me perder Sem teu amor vai se apagar Ao fruto do meu amanhecer E quando minha voz cansada de chamar por ti Calar para sempre Procure nas brevas Meus terem pedaços Porque já me ouvi Ae! Ae! A Taíde Alexandre! Ae! A Taíde Alexandre! Ae! A Taíde Alexandre! 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 Dos desejos, finalizei faróis e até bucinas Meu calor me ilumina, disparado de amor Nas avenidas deste teu olhar, pelas curvas do meu coração Vou me levando dessa estrada, entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas deste teu olhar, pelas curvas do meu coração Vou me levando dessa estrada, entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas deste teu olhar, pelas curvas do meu coração Minha vida se resume, em um resto de ciúme, que ainda sinto por você Me causou tanto desgosto, mas quando eu vejo o teu rosto Chego até a agradecer É uma dor de contovelho, que me leva ao desespero É uma grande sensação Dolorida ao extremo, pois o que nós dois vivemos Tem raiz no coração Digo que já não te quero Falo que já não me levando, que você foi meu atraso Que você foi só um caso de amor que aconteceu Mas se passe bem, não sei Com você a conversar Nessa hora eu não aguento Pois eu sinto aqui por dentro O ciúme te mata Minha vida está presa Num punhado de tristeza Por amar quem não me quer Em resumo estou grudado Na parede do meu quarto Num retrato de mulher Você sabe muito bem Que você é esse alguém Que não me deixa dormir Que me prende sem corrente Tanto é que mesmo ausente Não consigo te trair Digo que já não te quero Falo que pra mim mostrou Que você foi meu atraso Que você foi só um caso De amor que aconteceu Mas se passe bem, não sei Com você a conversar Nessa hora eu não aguento Pois eu sinto aqui por dentro O ciúme te mata A paulista e o mineiro Um dia resolveram formar uma dupla E cantar música sertaneja O Brasil inteiro aplaudiu E aplaude até hoje De volta ao Viola Ataíde e Alexandre Aplausos 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 Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiram Hoje me tiram sentido Só penso em você Lembro aquele amor Da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar Até o amanhecer Sua voz Sua voz macia me dizia coisa Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras Suas doces palavras Lidas com emoção Paz de mim Amor Tudo que você quiser Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços Deixar me envolver Pela magia Minha bonita Que vem de você Minha bonita Minha bonita Música Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, lindas com emoção Suas doces palavras, lindas com emoção Paz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu parceiro Vou me entregar em seus braços, deixar de correr Pela magia bonita que vem de você Paz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu parceiro Vou me entregar em seus braços, deixar de correr Pela magia bonita que vem de você Eu só sei amar vocês Paz de mim, amor Eu pensei que fosse fácil esquecer Afinal, nós decidimos que acabou E tentamos apagar naquele adeus Tudo que restou desse nosso amor Não pensei que aquelas coisas que eu senti Outra vez mexessem com o meu sentimento E a saudade não viesse E a saudade não viesse te lembrar Nesse momento O seu beijo ainda está na minha boca Já coloquei pedaços da fotografia Seu perfume ainda está na minha boca Seu perfume ainda está na minha boca Seu perfume ainda está na minha boca Todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Já tentei fazer amor em outros braços Mas seu perfume ainda está na minha boca Mas seu corpo tem sempre as minhas mãos Eu só sei amar você O que é que eu faço Com essa solidão Coração, se eu soubesse Que iria ser assim E chegar-se a esse ponto E esquecer até de mim Juro que eu não pensaria Dessa vez dia, não Mas não sei como fugir desta paixão O seu beijo ainda está na minha boca Já coloquei pedaços da fotografia Seu perfume ainda está na minha boca Seu perfume ainda está na minha boca Seu perfume ainda está na minha boca Todo dia, todo dia Já tentei fazer amor em outros braços Mas seu corpo bebe sempre as minhas mãos Eu só sei amar você, o que é que eu faço Com essa solidão, soltão Coração, se eu soubesse, iria ser assim Chegasse a esse modo, esquecer até de mim O que eu não pensaria dessa vez, iria ser assim Mas não sei como fugir dessa paixão Obrigado, gente! Aplausos Tenho uma imensa vontade de ser seu bem Ver nossas roupas juntinhas secando ao sol Sentir em mim seu calor e aquecer também Ver nossos corpos embaixo do mesmo lençol Segundo a maravilha, segundo o vazio O tempo dessa noite escura quero me perder Sem teu amor vai se apagar a luz do meu amanhecer E quando vi a voz cansada de chamar por ti Já vai para sempre, procure na estrela Eu sei de baixo, porque já morri Terceira maravilha Filho de sertanejo Sou filho de sertanejo Cresci na lida do gato Cresci na lida do gato Cresci na lida do gato Luzes da revolta Luzes da revolta Cresci na lida do gato 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 Mas estou cansado de ver tua marcha Eu sinto inveja dos casais Que vive numa boa Vou mudar meu rumo, fazer minha vida em outro lugar Essa maravilha não consigo te trair E ainda assim, eu não vou ver De calçou tanto desgosto, mas quando eu vejo o seu rosto Chego até a agradecer É uma dor de canto feio, que me leva ao meu bem É uma dor de sensação Vou mudar o extremo, o que nós dois vivemos tem raiz no coração Digo que já não te quero, falo que pra mim morreu Que você foi meu atraso, que você foi só um caso Que amor que aconteceu Mas se passa e beija alguém Com você a conversar Nessa hora eu não aguento Pois eu sinto aqui por dentro O ciúme de matar É uma maravilha Você marcou pra mim Quando eu acordei pela manhã Tive vontade Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade Só a saudade Encontrei no seu lugar Fui lendo Dizendo nosso amor Passo a passo Em pensamento Eu ainda pude ter Nossos encontros Nossos encontros Nossos encontros E a nossa primeira vez Você tremendo Dizendo Eu te amo Embaraçando Se na sua Te me fez Você marcou Você marcou Em paz Como marcou E teu amor E paz Depois Depois Tento fingir Que foi um sonho Que que tudo vai dar Mas é impossível Sim Você marcou Pra mim Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertá-la em meus braços Só a saudade encontrei no seu lugar Fui resistendo, mas acabou a seu abraço Em pensamento eu ainda pude ver Nossos encontros e a nossa primeira vez Você tremendo, dizendo que eu te amo Embaração que na sua timidez Você marcou demais Como marcou Que teu amor E faz Depois chegou Tento fingir Que foi um sonho E que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou Para mim Mas é impossível Aplausos 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 Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiram Hoje me tiro o sentido Aplausos 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 Tudo que você quiser Quero ser seu braço Vou me entregar em seus braços Deixar-me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar de correr Pela magia bonita que vem de você Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar de correr Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar de correr Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Viola que trago agarrada vem junto a meu peito Só você sabe o jeito desse meu coração Magoado porque meu amor me deixou, foi embora Faça dueto comigo, chora minha viola Ai, esse amor dos diabos já fez um estrago no meu coração Mas faz faz do dia de mim Por que me faz assim plantar em gratidão Ela sabe esplantar o meu peito Ela é o remédio pra minha solidão Viola que trago agarrada vem junto a meu peito Só você sabe o jeito desse meu coração Magoado porque meu amor me deixou, foi embora Faça dueto comigo, chora minha viola Ai, esse amor dos diabos já fez um estrago no meu coração Ai, só judia de mim Por que me faz assim plantar em gratidão Ela sabe esplantar o meu peito Ela é o remédio pra minha solidão